Olá a todos! E aí, pessoal, como vai os seus estudos? Vamos estudar hoje Direito Previdenciário? Eu sou a professora Miriam Caldas, professora da área de Direito Previdenciário, uma área que eu gosto muito, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente a parte princípios da Seguridade Social. É uma parte que cai muito em concurso, né? Ao final da nossa aula vamos ver algumas questões, mas já no decorrer de cada princípio que nós vamos estudar, a gente vai grifando aqui algumas questões importantes. Certo, pessoal? Vamos lá? Os princípios constitucionais da Seguridade Social, onde eles estão previstos? Eles estão previstos no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal de 88. Se você abrir lá no seu computador, no planalto.gov, você pode abrir lá a Constituição Federal, você vai ver que depois de nós estudarmos o artigo 194, que nós já estudamos a respeito da Seguridade Social, você vai estudar o parágrafo único que diz os objetivos na Seguridade Social. Mas a professora não falou que nós íamos ver princípios? É isso mesmo, a primeira dica já vai aí. Princípios, neste caso, é sinônimos de objetivos. Os objetivos da Seguridade Social são tratados como princípios da Seguridade Social. Vejam, quero que você desde já saiba que nós temos princípios específicos da Seguridade Social, que é o que nós vamos ver hoje. Ao ser o direito previdenciário, ao estar o direito previdenciário elencado, ter toda a sua base na Constituição Federal, é óbvio que nós temos também alguns princípios, aqueles princípios gerais do direito, né? Nós também temos aplicados ao direito previdenciário. Nós temos princípios específicos também da Previdência Social, nós temos princípios específicos do custeio da Seguridade Social e oportunamente nós iremos estudando cada um destes princípios que são muito cobrados em questões de concurso. Hoje vamos centrar as nossas energias, focar nos princípios constitucionais do parágrafo único. Vamos lá? O primeiro deles. Bom, gente, antes de eu falar do primeiro princípio, você que está me assistindo aí, sabe o que é princípio? Eu vou explicar, eu li um doutrinador, exemplificou o conceito de princípios e eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte, visualize você uma ponte, certo? O que nós temos embaixo dessa ponte? Nós temos vigas mestras, nós temos aqui os pilares que dão sustentação para esta ponte, que servem inclusive para a criação desta ponte. Então, imaginem vocês que nós temos aqui o nosso ordenamento jurídico, né? Que nesse caso pode ser a Constituição Federal, pode ser as leis previdenciárias, pode ser a CLT, lá do Direito do Trabalho, e que nós temos abaixo desta ponte, deste ordenamento jurídico, os princípios que vão dar sustentação, que vão dar base para todo o ordenamento. Então, toda legislação, né, da Seguridade Social vai estar, vai ser feita com base, né, estes princípios, estes objetivos que nós vamos trabalhar agora. Vamos lá? Universalidade da cobertura e do atendimento. Temos duas questões aqui, né? Então, vamos lá. Como nós estamos falando de Seguridade Social, este princípio, ele vai, a Seguridade Social, ela vai dar cobertura, né, de atendimento a todas as pessoas, né, visa, então, tornar a Seguridade Social acessível a todas as pessoas residentes na Federação, todas, né, inclusive aos estrangeiros, ok? Todos devem estar cobertos pela Seguridade Social, que nós já sabemos, só relembrando você, que a Seguridade Social é saúde, assistência social e Previdência Social. Então, todos devem estar cobertos, aplicando a todos, aplicado a todos os ramos da Seguridade Social, então, a Universidade da Cobertura e do Atendimento se aplica tanto a saúde, assistência, como também a Previdência Social. E o que que, o que que essa, a cobertura é do quê? Das Contingências Sociais. Então, o legislador, ele vai selecionar, no mundo em que nós vivemos, algumas situações de vida, algumas situações de vida chamadas Contingências Sociais, e vai dizer que, diante destas Contingências Sociais, o Estado, junto com a sociedade, vão proporcionar o amparo para estas pessoas que estão passando por estas Contingências Sociais. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe as duas partes, a parte objetiva deste princípio e a parte subjetiva. A parte objetiva é com relação à cobertura. Nós temos que fazer a seguinte pergunta, a Seguridade Social, ela existe em razão de que? Em razão de que o sistema deve proteger? O que o sistema vai proteger? Vai proteger aquelas Contingências Sociais selecionadas, que são as situações de vida que conduzam a um estado de necessidade. Então, estas Contingências Sociais, né, elencadas pela Seguridade Social, é que vai dar, que a Seguridade Social vai dar cobertura. Então, se o cidadão passar por alguma destas situações de vida, de necessidade, a Seguridade Social vai tentar cobrir, vai tentar amparar esta necessidade. E a questão subjetiva, ela está relacionada ao atendimento. Quem a Seguridade deve proteger? A todas as pessoas. Nós vamos ver que existem algumas peculiaridades com relação à Previdência Social, mas se nós pegarmos a saúde e a assistência social, ela é para todas as pessoas. Também uma ressalva com relação à assistência social, porque a assistência social é todas que comprovarem necessitar, né, e a saúde, que é um direito de todos. Segundo princípio, vamos lá, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Primeiro de tudo, eu já sei que quando se trata de Seguridade Social, eu tenho benefícios e tenho também serviços. São duas questões diferentes. Os benefícios, cabe ao Estado uma obrigação de pagar, né? Sempre quando eu falo de benefícios, eu estou falando de pagar. E serviços é uma obrigação de fazer. Obrigação de fazer. quando o Estado tem que fazer alguma coisa por este necessitado, né? É só essa observação inicial. Quero que vocês gravem essas duas palavras, uniformidade e equivalência. Uniformidade e equivalência. Vamos entender o que quer dizer uniformidade e equivalência. Esse princípio, ele tem aplicabilidade sem qualquer distinção para as populações urbanas e rurais. Nós temos no artigo 7º os direitos do trabalhador que equiparam, né, são os mesmos direitos tanto para os trabalhadores urbanos e rurais. Da mesma forma, a Seguridade Social. Não pode haver distinções nem de benefícios e nem de serviços com relação às populações urbanas e rurais. Não existe, portanto, no nosso sistema, na Seguridade Social, benefícios destinados somente aos rurais ou benefícios destinados somente aos urbanos. Não, né? Existe, se existe a contingência social doença, é o mesmo benefício, né, do auxílio-doença tanto para o rural quanto para o urbano. Este princípio busca superar as históricas diferenças de tratamento das populações urbanas e rurais. Isso é possível, professora? Sim. Nós tínhamos, antigamente, diferença nas prestações de benefícios com relação aos urbanos e rurais. Os rurais recebiam menos do que os urbanos, né, então isso já não pode existir mais. A Constituição de 88, ela veio para igualar os direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, de forma a diminuir, a tentar, a tentar diminuir, extinguir as desigualdades sociais entre as populações urbanas e rurais, sempre, sempre com a intenção de buscar a justiça social, ok? É, equivalência econômica, né, o salário mínimo. Essa equivalência econômica, ela se aplica tanto nas populações urbanas como nas rurais. E não tem diferença se o determinado trabalhador, diante das suas contribuições, vai receber um salário mínimo a título de benefícios, independentemente, será ele urbano ou rural, ok? Paridade entre os trabalhadores urbanos e rurais, é o que se buscou com este princípio. A ampliação do plano de cobertura, então, toda a cobertura que é dada em benefícios para o urbano é dada para o rural. Esta isonomia, ela visa duas coisas distintas. Primeiro, uniformidade, que quer dizer igual rol de prestações, igual rol de benefícios para as populações urbanas e rurais. E equivalência, o que que quer dizer equivalência? Quer dizer que a sistemática de cálculo, ela é diferente para o urbano e do trabalhador rural. Quer dizer que aquele que contribui de uma maneira diferente, como é, por exemplo, os segurados especiais, eles também vão ter um benefício de acordo com aquilo que contribuem, né? Então, por isso que se fala equivalência. Eu não posso exigir do trabalhador rural a mesma forma de contribuição que eu exijo do trabalhador urbano, em que, pese, já temos aí previsto algumas medidas provisórias, que buscam acabar com essa diferença na forma de contribuição, mas hoje ainda nós temos, né? Que existe uma diferença na exigência desta contribuição justamente para que haja uma equivalência, né? Uma proporcionalidade entre os beneficiários. Terceiro princípio, e um dos princípios muito importantes, que cai bastante em concurso, são duas ações também, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Em resumo, nós vamos ver que o Estado precisa selecionar as contingências sociais para depois distribuir os benefícios. Além do Estado selecionar as contingências sociais que vai amparar o trabalhador diante dessas contingências sociais, o Estado também impõe alguns requisitos. Então, ele seleciona as pessoas, primeiro ele seleciona as contingências sociais, e depois ele seleciona as pessoas que vão ter direito a esses benefícios para depois distribuir os benefícios. Por quê? Os recursos do Estado, eles são limitados, eles são limitados, eles são finitos, né? Quem dera o Estado tivesse recursos ilimitados, que pudesse atender todas as pessoas diante de toda e qualquer contingência social. Mas, infelizmente, não é assim. Por isso que eu até coloquei aqui para vocês verem uma máxima, né? Nem todas as pessoas com idade avançada têm direito a aposentadoria por idade. Da mesma forma que nem todas as que falecem instituem pensão por morte. Posso continuar ainda. Nem todas as pessoas que estão doentes e incapacitadas para o trabalho vão ter direito ao benefício do auxílio-doença. Por quê? Necessitam, além de comprovar que passam por essa contingência social, comprovar alguns requisitos específicos de cada um destes benefícios, né? Este princípio da seletividade, da distributividade, ele é um contrapeso ao princípio da universalidade. Então, vejam. A ideia inicial é que a Seguridade Social é para todos e que o Estado visa cobrir toda e qualquer contingência social, todo e qualquer estado de necessidade que o cidadão venha a passar. No entanto, diante, né, de que os recursos são limitados, existe uma reserva do possível, né? Um princípio também chamado reserva do possível, em que o Estado só pode trabalhar de acordo com aquele valor, com aquele orçamento que ele dispõe. Então, ele não pode, infelizmente, destinar todo e qualquer benefício. Ele tem que colocar critérios de seleção para depois distribuir. Estes critérios de seleção são, primeiramente, escolher quais as contingências sociais o Estado vai amparar e, dentre as pessoas que estão passando por estas contingências sociais, o Estado coloca alguns requisitos, alguns critérios de seleções para dizer todas as pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, somente aquelas que preenchem os requisitos, é que eu vou distribuir o benefício do auxílio-doença. Então, a ideia deste princípio é isso, os recursos distribuídos como forma de proteção. Então, é a maneira que o Estado encontrou de amparar as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, é dentro dos limites dos seus recursos. Quarto princípio. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Veja, irredutibilidade quer dizer que os benefícios não podem sofrer uma redução. Que redução é essa? Essa redução, alguns doutrinadores dizem que é uma redução nominal. O valor nominal é que não pode sofrer nenhuma redução. Outros dizem que não pode existir uma redução no poder de compra dos beneficiários que recebem este benefício. Então, deve haver uma preservação do poder aquisitivo dos benefícios previdenciários. Só que, assim, muitas vezes nós escutamos que as pessoas dizem Ah, há dez anos atrás o meu pai, a minha tia, se aposentou com cinco salários mínimos e hoje está recebendo dois. Ou se aposentou com três salários mínimos, hoje está recebendo praticamente um salário mínimo. Primeira informação importante. Os benefícios não são pagos em salários mínimos. Quando é um benefício previdenciário, né? Quando um benefício previdenciário, ele é concedido a determinado segurado naquele momento em que foi concedido o benefício ele pode até fazer um comparativo com o salário mínimo nacional para aquele ano e dizer, ah, eu me aposentei na data de tal com 2.4, 3.4 salários mínimos ou três salários mínimos. Mas, a longo prazo, inevitavelmente, aquele que recebe ou que está comparando o valor da sua aposentadoria com os salários mínimos vai sofrer um distanciamento. E isso tem uma explicação lógica. Por quê? O salário mínimo, ele sofre reajustes de acordo com a inflação. Já os benefícios, eles são reajustados pelo INPC. Ah, está aqui escrito, ó. INPC. Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os índices têm correções diferentes, por isso, né, é que a longo prazo o salário vai estar à frente e os benefícios atrás, né. Os benefícios sofrem um reajuste periódico, como eu falei, mas é que não é o mesmo reajuste do salário mínimo, é o reajuste do INPC. É uma forma de correção dos benefícios previdenciários, será feita de acordo com o preço situado na lei, que é o INPC. Não existe princípio, essa é uma observação que eu faço bem importante, pode ser uma pegadinha da sua prova. Não existe princípio da irredutibilidade do valor de serviços. Acabei de explicar para vocês que nós temos duas prestações, serviços e benefícios, né. Os serviços não têm valor monetário, o que tem valor monetário são os benefícios. Ok, gente? Quinto princípio, princípio da diversidade da base de financiamento. Toda a Seguridade Social, ela tem um financiamento, porque para eu poder pagar estes benefícios à população, eu preciso ter previamente alguém que faça as contribuições, alguém que faça o custeio, que faça previamente o pagamento, que coloque esse dinheiro num lugar e esse dinheiro seja depois repartido em forma de benefícios. Como uma forma de garantir esses pagamentos, é que o Estado preferiu diversificar a base do financiamento. São várias as pessoas que contribuem para o financiamento, que também é sinônimo de custeio da Seguridade Social. Essas diversas fontes de custeio, eu encontro todas elas lá no artigo 195 da Constituição Federal. Dê uma olhadinha lá no artigo 195 e veja lá todas as pessoas que são responsáveis pelo financiamento da Seguridade Social. A ideia inicial são duas. Primeiro, diminuir o risco financeiro, porque vejam, se eventualmente uma das pessoas encarregadas em financiar a Seguridade falta com esse dinheiro, eu tenho outras pessoas que podem, neste determinado momento, suprir a falta um do outro. Então, é para diminuir o risco também. E isso promove a sustentabilidade do sistema. E outra é implicitamente também fazer valer o princípio da solidariedade, onde toda a sociedade contribui com um pouquinho para o financiamento da Seguridade Social. Nós vamos ver, inclusive, esse princípio da solidariedade oportunamente. Vamos estudar ele detalhadamente, porque é um princípio bem importante, não só da Seguridade Social, mas principalmente da Previdência Social. A diversidade, portanto, ela é financiada, a base do financiamento, as contribuições para a Seguridade Social. São financiadas por toda a sociedade, de forma direta, através das suas contribuições, e de forma indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. Primeiro, do empregador, da empresa e da entidade, a ela equiparada. Vejam, as empresas são as que mais vão contribuir para a Seguridade Social. Elas contribuem de três formas para a Seguridade Social. Futuramente, quando nós estivermos em uma aula falando sobre custeio, nós vamos ver que existem outras contribuições que as empresas também têm que recolher, que são destinadas a financiar os benefícios acidentários e financiar as aposentadorias especiais. Mas isso nós veremos em um outro momento. De momento, vamos só ver a responsabilidade do empregador com relação ao financiamento da Seguridade Social. Ele vai recolher um percentual sobre a folha de salário de todos os seus funcionários, empregados e todos aqueles que prestam serviços para esta empresa. Também vai recolher um determinado percentual em cima da sua receita bruta ou do faturamento. E ainda, em cima do seu lucro. Então, todas estas formas, sobre todas essas questões, vai incidir contribuição previdenciária por parte da empresa. Por parte do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Quando eu digo demais segurados da Previdência Social, eu não estou incluindo os aposentados. Por quê? Diferente do que acontece em outros regimes, como por exemplo no regime próprio, onde os aposentados também contribuem para o financiamento, aqui não. Na Seguridade Social, não incide contribuição sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS. RGPS é o regime geral da Previdência Social. Então, em cima desse regime geral que nós vamos estudar, quando falarmos de benefícios de direito previdenciário, não incide contribuição sobre os aposentados. Essa é uma dica bem, bem, bem importante. Coloque lá um asterisco. Quem contribui, então, para a Previdência Social, já que nós estamos falando aqui nesse slide do regime geral da Previdência Social? Os trabalhadores, que estão na ativa, né? E as empresas e o governo. Não recolhem contribuições os dependentes e muito menos os aposentados e pensionistas. Certo, gente? Muito boa essa dica aí. Anote aí. Também vai incidir, né? Diferentes bases de financiamento também vão financiar a Seguridade Social. Receita de prognósticos. Sabe o que é receita de prognósticos? Então, receita de prognósticos é todo e qualquer jogo regulamentado. Aqueles jogos, né? Que tem sorteios, que você faz as suas apostas. Se você vira o bilhetinho do lado contrário, você já vai ver que parte da sua aposta será destinada a custear a Seguridade Social. Olha que bacana, né? Você faz lá a tua aposta e está contribuindo para o sistema da Seguridade Social, que você sabe muito bem. É a saúde, a assistência social e também a Previdência. Muito bem. E o último, o último que também financia a Seguridade Social, é o importador de bens e serviços do exterior ou de quem é lei a ele que parar. Então, essa forma de cobrança das contribuições também dos importadores é uma forma de, inclusive, aumentar o valor dos produtos importados, né? Num estímulo, assim, indireto, para que nós, que a gente consuma mais os produtos brasileiros, ok? Sexto princípio, equidade na forma de participação do custeio. Vamos ver o que diz esse princípio. Diversas fontes de custeio, nós já vimos que existem várias, são várias as fontes de custeio, mas apenas aquelas que estiverem em iguais condições contributivas, é que terão de contribuir da mesma forma. Então, vejam, quando eu falo de equidade na forma de participação do custeio, eu estou dizendo que aquelas pessoas que a lei obriga que vão contribuir para o custeio da Seguridade Social, elas irão contribuir de acordo com dois segmentos, capacidade contributiva e o risco social. Assim, em resumo um para você, vamos pegar o trabalhador. Será que aquele trabalhador que recebe um salário mínimo irá contribuir para o financiamento da Seguridade Social, ou, especificamente, da Previdência Social, da mesma forma que aquele que recebe cinco salários mínimos? Não. Cada um vai contribuir de acordo com a sua capacidade contributiva. Aquele que ganha mais, contribui mais. Aquele que ganha menos, contribui menos. Além disso, quando nós falamos da empresa especificamente, vejam que eu estou falando da empresa. Existe uma equidade no custeio, que está prevista lá no parágrafo oitavo do artigo 195, que diz que as alíquotas ou base de cálculo são diferenciadas, mas vou escrever bem grande aqui, somente para as empresas. Não existe base de cálculo diferenciada ou alíquota diferenciada para os demais contribuintes, apenas para as empresas. O que vai levar em consideração? Essa equidade, essa relação, eu vou ver quem que vai pagar mais e quem que vai pagar menos. Vai ser de acordo com a atividade econômica que a empresa desenvolve, como que ela utiliza a mão de obra, se ela tem muitos trabalhadores ou poucos trabalhadores. Vou levar em consideração também o porte da empresa, se é uma empresa que é de grande porte ou se é de pequeno porte. E vou levar também em consideração a condição estrutural do mercado de trabalho. Vou levar em consideração todas essas situações para eu fazer efetivamente a equidade no custeio com relação às empresas. Sétimo período. Sétimo período não, sétimo princípio. Vamos lá. Caráter democrático e descentralizado da administração. Mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Lembrando a você que nós estamos vendo os princípios da seguridade social. Quando eu falo de seguridade social, estou falando do tripé. Saúde, assistência e previdência. Todos estes segmentos da seguridade social possuem uma gestão quadripartite. Cada uma dessas pessoas tem a sua cadeirinha lá nos conselhos da Nacional da Previdência Social, Conselho Nacional da Assistência Social, Conselho Nacional da Saúde. Quem é que ocupa, quem é que faz parte da gestão administrativa, da saúde, da assistência social e da previdência? Vejam lá. Os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. Então, eu tenho representante destes quatro segmentos nestes conselhos, para administrar de forma descentralizada a assistência, a saúde e a previdência social. Então, vejam. A gestão administrativa da seguridade social, ela é quadripartite, a qual tem caráter democrático e descentralizado. Por que é descentralizado? Vou dar um exemplo aqui que você nunca mais vai esquecer. Aquela assistência social do município. Quem é que sabe melhor a realidade das pessoas que vivem neste município? É o assistente social do município ou é aquele assistente que fica lá em Brasília? Se fosse, a gestão fosse centralizada lá em cima, eu não saberia qual era a real necessidade, de que forma que eu aplicaria os recursos da assistência social, eu tenho que visualizar qual é a necessidade da cidade. Então, por isso que ela é descentralizada. tem esse poder de gestionar, de administrar de forma descentralizada. Então, a estrutura de um Conselho Nacional de Previdência e Saúde com a existência de participações partidárias. Então, eu vou ter um número de cadeiras destinadas aos trabalhadores. Por que destinadas aos trabalhadores? Afinal de contas, são eles que estão financiando a seguridade social e eles têm interesse de saber no que o dinheiro deles está sendo aplicado. Da mesma forma, os empregadores, que também contribuem para o sistema, querem entender de que forma que o dinheiro está sendo aplicado. Os aposentados, que é o meu ver, são os que mais têm interesse, junto com os trabalhadores, porque são os próprios usuários do sistema. E o governo, porque é ele o responsável por destinar essa proteção social a todas as pessoas. Certo, gente? Muito bem! Bem, finalizamos aqui os princípios da Seguridade Social. Muito bem! Já vimos assim, com detalhe, cada um destes princípios. Nossa, que letra horrorosa! Senhor, vamos apagar isso aí! Ai, horror! Não dá para apagar. Então, vamos agora responder algumas questõezinhas? Vamos lá! Temos duas questões aqui, bem facinhas, para a gente fixar o conteúdo. A universalidade da cobertura e do atendimento implica que qualquer pessoa pode participar da proteção social patrocinada pelo Estado. Ok? Em relação à Previdência Social, o caráter contributivo restringe essa abrangência àqueles que contribuem para o sistema. Certeza! Nós vimos que a Previdência é contributiva. Por esse motivo, foi criado o segurado facultativo, com vistas a atender a um mandamento constitucional de incluir, inclusive, as pessoas que não estão exercendo uma atividade remunerada lícita. Essa questão está, portanto, correta. Temos previsão lá no artigo 194, inciso I, e também no artigo 201 da Constituição Federal. O sistema da Previdência é contributivo, mas o Estado não se limita àqueles que contribuem, de forma obrigatória, possibilitando àqueles que não estão vinculados ao sistema de forma obrigatória, que, se quiserem, voluntariamente, podem fazer parte do sistema previdenciário e, portanto, recolhem contribuições de forma facultativa. São duas espécies de segurado que nós vamos estudar em uma aula na sequência, que são os obrigatórios e os facultativos. Ok? Então, essa está correta. O índice de reajuste do benefício previdenciário não está atrelado à variação do salário mínimo. Ok? Certinho. Com efeito, os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Faltou eu falar para vocês só na nossa aula, que é apurado pelo IBGE, mas nós já sabemos que é exatamente esse o índice que faz os benefícios sofrerem o reajuste. Onde que eu encontro essa fundamentação, professora, para eu comprovar que isso mesmo está correto? No artigo 41A da Lei 8.213 de 91. Certo, pessoal? O que nós tínhamos na nossa aula de hoje sobre princípios da Seguridade Social? É isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. dêem um like aí, compartilhem com os colegas, com os amigos, com aquele concurseiro, com aquele que está estudando para alguma carreira jurídica, aquele que está fazendo a faculdade de Direito. Dá um like aí. A nossa intenção é propagar a educação. Então, nos ajudem aí dando um like e vejo vocês nas próximas aulas. Bons estudos! Bons estudos!